Brunos, a equipe do DF Letra está em Samambaia para falar de um ladrão que estava abordando vítimas próximo à estação do metrô e foi identificado por uma delas. O indivíduo tentou fugir e chegar no recanto das emas, quase foi atropelado e os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Brunos, o caso começou por volta das 8 horas da manhã, quando a mulher estava próxima da estação do metrô em Samambaia, na QR 120, quando foi abordada pelo autor. Ele, utilizando uma faca, roubou o celular dela. Ela procurou um amigo para pedir ajuda para tentar localizar esse indivíduo. Apesar deles darem voltas aqui na região, não encontraram o suspeito. Algumas horas depois, novamente, rodando para ver se achava o ladrão de celular, eles acabaram visualizando o suspeito na QS 503 pedalando. A vítima, muito emocionada, acabou gritando para que ele parasse, que ele estava com o celular dela. O indivíduo, então, esquentou as canelas e começou a pedalar com toda a força. Ele desceu a avenida da Samambaia, tendo acesso aqui à BR-060, no intuito de passar para o outro lado, onde ele seguiria para o recanto das Emas. Só que no meio do caminho, tinha uma vala, tinha uma vala no meio do caminho. E esse indivíduo acabou caindo da bicicleta. A testemunha, que estava acompanhando a vítima, utilizou o próprio carro para pular meio fio e alcançar o suspeito. Ele ainda tentou correr, mas não teve chance. A testemunha chegou próximo dele e conseguiu dominá-lo até a chegada da polícia. Brunoso, a testemunha deteve o suspeito até a chegada da polícia militar, que foi chamada por outras pessoas que estavam no local. Com o suspeito, foi encontrado o celular da vítima e também um outro telefone, provavelmente produto de crime. Até porque é um telefone bastante caro e o elemento não deu explicações da origem desse aparelho celular. Além disso, o suspeito já tem passagens por crimes de roubo e furto e estava em prisão domiciliar. Só que ao invés de estar em casa, ele estava nas ruas de Samambaia cometendo mais crimes. Ele foi preso em flagrante e levado à 26ª delegacia de polícia. Nós conversamos com a testemunha e ela inclusive relatou que acredita no trabalho da polícia. Mas naquele momento, ele não viu outra alternativa a não ser agir e evitar que esse elemento fugisse e que cometesse mais crimes aqui na região. E ele relatou inclusive para as testemunhas, para quem está vendo o DF Alerta, sempre chamar a polícia. Mas que ele agiu no momento de impulso e acabou evitando que esse elemento fugisse. Mas nós alertamos mais uma vez. Nesse tipo de situação, é melhor chamar a polícia militar, a polícia civil. Com certeza os elementos serão presos e colocados atrás das grades. Esse indivíduo já tem um histórico criminal, quase saiu com dois telefones, mas acabou quase sendo atropelado aqui na BR-060. DF Alerta, jornalismo que sempre vai certo.